Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. Vou falar hoje sobre a formação Scrum Master. Esse aqui é um curso que eu recomendo fortemente para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com TI, porque isso aí faz parte do seu crescimento profissional. Hoje em dia o método Scrum, a metodologia Exage, é algo que está transformando a gerência de projetos. É uma ferramenta que se você quer crescer na sua carreira, se você quer ter um crescimento exponencial, você precisa fazer isso aí. Até porque hoje, não é só fazer o curso, você tem que ser certificado. Você se tornar um especialista em Scrum, você passa a ser um profissional cobiçado no mercado, porque hoje em dia tudo é projeto. E se você souber gerenciar um projeto de forma que você consiga desenvolver a metodologia Exage, você consegue fazer com que toda uma equipe, que é uma equipe cara, uma equipe especializada, ela renda mais e entregue o resultado, que é o que todo mundo quer. Vou contar até o caso de um, lá em 2000 e, acho que foi em 2009, por aí, 8, 2009, trabalhou comigo um rapaz, cara, que ele entrou, ele era, no início ele entrou como, como, não vou dizer estagiário, mas ele entrou como profissional ali, iniciante, e a gente trabalhava junto, e a empresa que a gente trabalhava era uma empresa que desenvolvia muito a gente, ela não era uma empresa que investia muito no funcionário. Só que é um erro, porque ao mesmo tempo que você tem pessoas que têm a percepção de que não é a empresa que tem que investir em você, é você mesmo, você tem que investir na sua especialização, na sua capacitação, para você se tornar um profissional diferenciado. Por quê? Porque se aquela empresa ali que você trabalha, ela não é capaz de fazer isso por você, e não é obrigação dela, na verdade essa obrigação é sua, você vai ficar parado, estagnado ali, enquanto o mercado avança, você vai ficar parado. Então, chega uma hora que você não serve nem mais para aquela empresa mesmo, que é ruimzinha, e se você tentar entrar em outra empresa, você não consegue mais. Teve esse cara que corre atrás, que ele hoje é Sponmaster, uma grande empresa, o cara top, super requisitado, e enquanto isso, tiveram profissionais que ficaram lá, tipo, reclamando, e, cara, nem continua lá, porque a empresa, eu fiquei sabendo que fechou há um ano e meio atrás. Mas, esses profissionais, eles foram realocados, tiveram que se readequar em novas empresas, mas não se especializaram, enquanto esse cara, que era um cara que tinha uma pegada diferente, ele rapidamente percebeu que a empresa não era a empresa que ia proporcionar o crescimento para ele, ele correu atrás da especialização, e ele conseguiu, e hoje o cara está bombando. Nesse mesmo momento, lá em 2009, eu saí, fui abrir meu negócio, enfim. Aí eu perdi o contato, só voltei a dar contato com ele depois de 10 anos, que é quando eu encontrei com ele, a gente foi e sentou para almoçar junto, e o cara estava, pô, estava, assim, profissional, que está, assim, na página aqui do, que eu estava vendo lá do, na formação Sponmaster da Madmaster, está dizendo aqui que você pode ganhar até 11 mil, e o cara ganha até mais que isso, tá? E é um cara super diferenciado, que ele gerencia uma equipe super capacitada de uma grande empresa, e o legal dessa formação do Sponmaster é porque, além de você ter um curso, né, que você vai se desenvolver ali dentro, você vai estudar, você também tem 5 níveis de simulado para você fazer, onde você pode, chega em casa, estuda, faz um simulado e você vê, né, que você, para fazer a prova, que custa 150 dólares, ou seja, você não pode fazer de bobeira assim, senão você vai ficar gastando dinheiro, você tem que ter um mínimo de 85% de acerto. Então, assim, você pode ir estudando e fazendo simulados para você ver em que posição ali você está, se você tem condição ou não de passar. Então, assim, hoje em dia a certificação é requisito em muitas empresas para você conseguir entrar, tá? Já que você vai lidar com empresas, já que você vai lidar com profissionais, profissionais caros, né, e com projetos também, um projeto assim, um atraso de uma semana, imagina isso, um salário de todo mundo, você vê o prejuízo que você causa para a empresa, fora o não cumprir os prazos, né. Então, a metodologia ágil, você se torna um gerente de projeto muito mais preparado, e você se torna habilitado para escalar a sua carreira na sua área profissional. Então, assim, o mais legal, assim, que tem nesse curso é que você vai ali dentro, você vai ter acesso a poder tirar dúvidas no site com os criadores, né, que é o Dennis e o Denilson, e você vai ter uma comunidade, vai ter um grupo de WhatsApp, que você pode tirar dúvidas também direto, no Facebook, e os próprios instrutores, eles respondem para você, tá? Então, assim, é muito rápido, as pessoas, elas postam as dúvidas, e sempre tem pessoas prontas a ajudar, até porque são pessoas envolvidas, são pessoas que estão querendo se profissionalizar, né, e eu acho que é um caminho importante, assim, que eu diria até fundamental para você que quer crescer na carreira de TI. Então, se você for um schoolmaster que domina as metodologias ágeis, você vai se tornar uma peça-chave na empresa, entendeu? E cada vez mais vão surgir oportunidades, cada vez melhores, tá? É você escolher que você não mais vai ser um programador, apenas um desenvolvedor, e você vai buscar um próximo nível, tá? Então, assim, o que você vai aprender aqui? Você vai aprender os fundamentos do Scrum, conquistar sua certificação profissional, aplicar o conhecimento na prática, né, assim, é para você gerenciar o projeto mesmo, para ir para a ação, né, para gerar resultado para a empresa, e aprender a demonstrar seus resultados e se tornar uma referência na empresa, tá? Você vai ser aquele cara sempre que vai ser chamado para as reuniões, porque aí você vai ser o cara que resolve. Então, assim, o mercado, ele paga, em média, até dizendo que R$8.594, é média de salário, mas vai de R$5.000 até R$11.000 por mês, mas eu conheço uma pessoa que ganha mais que isso, tá? E isso valoriza o seu currículo, isso aí vai te botar para te levar na sua faixa salarial, usar o seu poder de networking, porque você vai lidar com pessoas, então você vai desenvolver, o programador, normalmente, ele não tem essa habilidade, né, de lidar com as pessoas, aí é o cara mais fechado, mais introspectivo, mais de raciocínio, mas assim, quando você vai para uma parte de gerência de projeto, você tem que ter tato, você tem que ter sensibilidade, porque você fica no meio do caminho, entre o gerente ali da empresa, né, que passa para você as missões, e você vai falar com cada um dos profissionais, e vai ficar coordenando cada um deles. Então, você tem que ter essa excelência de se tornar uma pessoa referência, onde as pessoas sentem segurança. E como é que funciona o curso? Você vai aprender os fundamentos básicos, você vai obter a certificação, você vai aplicar na prática, você vai demonstrar seus resultados e vai se tornar referência. É isso, basicamente é isso, tá? O gerente de projeto acaba sendo a pessoa ali na empresa que fica mais em evidência. Por quê? Ela fica no meio do tiroteio, na verdade é essa. E esse curso Formação Escomastra, ele está super bem cotado, você consegue um curso 100% online, você consegue acessar as aulas quantas vezes quiser, você pode repetir o estudo. Você vai ter acesso também ao portal do aluno, você tem uma comunidade no Facebook, você tem um grupo de WhatsApp, você tem uma comunidade exclusiva no Telegram, você tem um suporte tanto técnico, né, quanto dos próprios proprietários ali, dos donos, criadores do Dennis e Denilson. Você tem um certificado que é emitido no seu nome, atestando às 32 horas do treinamento. E você tem livre acesso, né, você pode acessar tanto no horário de trabalho, quanto você pode acessar quando chegar em casa à noite, tá, para poder estudar, se aprimorar, e no final das contas você pode fazer os simulados, e quando você for pagar os 150 para fazer a certificação, você tem a certeza já que você está ali preparado de verdade. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada lá na página, você vê aqui exatamente, é porque muita coisa para falar, é muito detalhe, que uma formação, né, de Scrum Master, e você tem certificação, você, com certeza, você vai conseguir escalar a sua carreira. Você começa a pegar projetos de mais responsabilidade, e você também começa a ficar mais preparado para o mercado, e começam a surgir outras oportunidades até fora da sua empresa. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, deixa o seu like, tá, se inscreve aqui no canal, e desejo sucesso aí, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.